Boa noite a todos e a todas Sejam bem-vindos A mais um evento da nossa instituição Temos a honra hoje De estar fazendo uma integração Esporte e extensão A base de uma formação integral Mais um dos diferenciais da nossa Querida instituição E temos a honra, queria agradecer A honra e a presença Do nosso ilustre diretor De pesquisa e extensão, professor Djalma Muito obrigado pela presença Que vai fazer a abertura do nosso evento E dar boas-vindas a todos Seja bem-vindo, professor Djalma, boa noite Muito bem, professor Djalma, boa noite Boa noite Mais uma vez gostaria de parabenizá-lo Pelo evento, juntamente Com a professora Cláudia Moura E o professor Fernando Fará Esse tema nos é muito importante Que é a integração Seja ela a integração no cuidado Seja ela a integração entre esporte e extensão E realmente Me honra sobre a maneira Em estar aqui Nesse evento Esse evento Vem corroborar a impressão Que realmente O senhor Juntamente com todos os outros professores Que aqui estão Se diferenciam bastante De outros docentes E o senhor Como colega de profissão Me honra muito Tendo em vista Sua capacidade Dentro da integralização Entre o esporte Como uma ferramenta Potente E importante Para a formação Dos nossos estudantes Esse tema Eu gostaria de adiante Bom, de parabenizar A todos que de forma direta Ou indireta Contribuíram Para que essa temática Viesse em tela Então Eu gostaria mais uma vez De parabenizar Isso faz parte De uma instituição De ensino Que quer Realmente se diferenciar E realmente A integralidade E a integração Entre o esporte A extensão E até mesmo o ensino Se faz necessária Eu de antemão Eu peço desculpas A todos Porque não poderei Ficar na conferência Eu já falei Com os novos professores Fernando Fara A professora Cláudia Moura E o professor Dirceu Que eu tenho Mais uma videoconferência Daqui a pouco Com a nossa unidade Em São Paulo E Então eu peço desculpas Gostaria muito De ficar aqui Para aprender Então Muito obrigado E tenho certeza Que todos vocês Irão Gostar muito Desse evento Que é a integração Entre o esporte E a extensão Parabéns mais uma vez A todos os professores Muito obrigado Uma boa noite Obrigado professor Obrigado professor Djalma Pelas palavras Ficamos muito honrados Com a participação Do senhor Convido também agora A dar as boas-vindas Aos participantes Professor Querido amigo Professor Fernando Fara Boa noite professor Seja bem-vindo Boa noite Visseu Meu querido amigo Agradeço de antemão O seu convite Eu costumo dizer Que você me deixou Na cara do gol Me colocou a bolinha Só para empurrar Porque é um trabalho Dignificante Esse é um trabalho Muito bacana Que o professor Professor Djalma Me deu a condição A oportunidade Meu querido amigo De estar à frente Do setor da extensão Dessa querida faculdade E agora Com esse trabalho bacana Que nós estamos fazendo E temos Outras ideias De seu A respeito disso Que serão colocadas Em práticas Que assim nós esperamos Muito obrigado Todo o convite Estamos aqui Para contribuir A honra é toda nossa Professor Farah Grande amigo Convidar a professora Cláudia Querida professora Cláudia Coordenadora desse programa Maravilhoso Né professora Seja bem-vindo Professora Cláudia Boa noite Boa noite a todos É um prazer Estar aqui Parabéns Pela essencial Que você teve E me dá Essa oportunidade Estar aqui Sobre o programa Esse programa Tão importante E que tem Um significado Belíssimo E é uma honra Estar na frente Dele Estar coordenando Obrigada Obrigada Por estar fazendo parte Desse momento Obrigado a todos Pela apresentação Agradecer mais uma vez Nosso ilustre Professor Djalmo Muito obrigado Professor Eu que agradeço Conosco Desejo uma boa noite Para o senhor Bom trabalho Fiquem com Deus Muito obrigado Tá professor Obrigado Uma honra para mim Parabéns mais uma vez A todos Parabéns Obrigado Professor Vamos dar prosseguimento A nossa O nosso evento O evento Que a gente chamou De Integração Esporte Extensão Surgiu uma ideia Nossa Desses três professores Professor Dirceu Professora Cláudia Coordenadora do Programa Integrador Professor Fernando Farrar Surgiu a ideia Da gente Montar Esse tripé Nossa instituição Tem vários diferenciais Um deles Esses três programas Que é A extensão Que é o esporte E que é o Programa Integrador Então surgiu Essa ideia Nossa Partiu dos três A gente juntar Aqui E apresentar Para vocês Os estudantes Estão chegando Estudantes Já estão Na instituição Os pais O público Em geral De poder conhecer Esses três programas Então é um bate-papo Sobre a educação humanizada Então a gente está em tempos Que a gente precisa Cada dia mais Da gente Essa questão Da educação humanizada Então vamos começar As apresentações Vocês fiquem à vontade O chat está aí Para a gente poder fazer as perguntas Eu queria agradecer A gente não faz nada Sozinho É o momento A gente agradecer Então eu tenho Que agradecer Meu querido amigo Felipe Aqui do 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 CSTI Obrigado Felipe Parceiro Que está aqui no bastidor Com a gente aqui A gente não faz nada Sozinho Então obrigado Professor Fará Pela contribuição Professora Cláudia Professor Dijal Parabé Obrigado pela participação Nosso querido Professor Professor Antônio Godinho Meu amigo Obrigado também Pela presença Então a ideia pessoal É a gente Discutir A formação integral Através do esporte Extensão e integração Vamos lá então Felipe Próximo slide Bem A integração Esporte e extensão A base de uma formação integral Então nós temos A querida professora Cláudia Que coordena Esse programa maravilhoso Que é o programa integrador Que ela vai falar Um pouco mais à frente Professor Fará Quem não teve aula Professor Fará O grande ícone Da educação Então o professor Fará Vai falar um pouquinho Para nós sobre a extensão E eu vou falar Nessa militância Que eu tenho do esporte À frente aqui na instituição Desde 2006 São 15 anos A gente trabalhando O esporte Como Fator que contribui Para a formação integral Do nosso estudante Pode seguir Bem O nosso setor de esporte Ele surgiu na instituição Desde 2006 A convite da nossa Direção Para a gente poder Criar uma política Que incentiva o esporte A gente entende Que o exercício físico Entra na nossa área acadêmica Ele com certeza Favorece A qualidade de vida Não só dos estudantes Mas de funcionários E dos membros gerais Em geral Da nossa instituição Então além de poder Proporcionar também O nosso esporte Um momento de descontração A gente sabe O quão exigente É a instituição A questão do estudo Então a gente vem Com o esporte Para poder contribuir Na formação E a gente acredita Também que o esporte Educa O esporte socializa O esporte integra Nosso objetivo maior É integrar Através do esporte Ok? Pode seguir, Felipe Bem Nossa política Não está baseada Em resultado Performance Dentro das perspectivas De esporte A gente tem Esporte de participação Esporte escolar E esporte de competição São as três vertentes Do esporte A gente trabalha Dentro da questão Do esporte de participação Onde todos são importantes Dentro do processo Todos são importantes Aqueles mais habilidosos Aqueles menos habilidosos Todos são importantes E todos são incentivados A poderem estar participando Das nossas ações A gente possui atividades Internas Externas Agora Estímulos Às atividades Das nossas atléticas Que a gente vai ver Um pouquinho aqui à frente Onde o objetivo maior É integrar Integrar Através do esporte Pode seguir, Felipe Bem A gente tem A gente faz treinamento De diversas modalidades A gente realiza Eventos internos Participa de eventos Internos Representando Hoje a gente tem O prazer De estar participando De estar coordenando Dirigindo Fomentando O incentivo ao esporte Com as cinco atléticas Institucionais Que a gente tem Que são representadas Aqui na apresentação A atlética da medicina A atlética da odonto A atlética da fisioterapia A atlética da enfermagem E A recente criada A atlética Faz parte da nossa instituição Também Da Família Suprema E a gente tem a honra De poder estar Participando junto Dentro desse processo De fomento Ao esporte Queria agradecer Aproveitar o momento Para agradecer Aos membros das atléticas Os presidentes Que com certeza Sem eles Não seríamos nada Tudo em prol deles Em prol do esporte Então queria agradecer Deixar meus sinceros Agradecimentos Aos membros Das atléticas Que com certeza Acreditam E vestem a camisa Da Suprema Eu costumo falar isso Que é uma responsabilidade Muito grande A gente trabalhar A gente vestir Uma camisa institucional A gente veste A camisa institucional O símbolo da instituição E das atléticas também Então quando a gente Está jogando A gente não está Somente praticando O esporte Competindo com A equipe A Ou com a equipe B A gente está Levando o nome O nome da nossa instituição Então a nossa instituição Ela é o grão maior A nossa instituição Ela está acima de tudo Então é responsabilidade Muito grande E através do esporte A gente vai trabalhando Isso também Pode seguir Bem Para realizar As nossas ações A gente possui parcerias Tanto aqui em Juiz de Fora Como lá em Três Rios A gente tem uma parceria Com o clube Com o clube KABB Que é um clube próximo Aqui à nossa instituição É um dos grandes clubes De Juiz de Fora E lá em Três Rios A gente tem uma parceria Com o SESI Onde a gente realiza As nossas ações de esporte Pode seguir A gente realiza A gente começou Com poucas modalidades Isso há 15 anos atrás Eu lembro Posso te relatar isso A gente começou Na medicina 1 A turma 1 De medicina Eu lembro disso Até que a gente tinha Juntava os meninos E a gente ia formar Os primeiros grupos Para a gente poder fazer As primeiras peladas Que teve aqui na instituição Isso há 15 anos atrás Hoje a gente consegue Dentro com o apoio Das Atléticas Com os participantes A gente consegue hoje Realizar aí Quase todas as modalidades Esportivas Seja coletivas E individuais Não poderia deixar Também de agradecer O apoio institucional E por acreditar Por acreditar no esporte Que o esporte pode proporcionar Então vai aqui Meus sinceros agradecimentos A nossa instituição Aos nossos diretores Ok? Pelo apoio Incansável Ao nosso esporte Pode seguir Entre as imagens aqui Mostra a integração Através do esporte A gente tem Várias modalidades Estudantes Dos diversos cursos Em prova de participação Do esporte No caso aqui Mostra um evento Um evento interno Jogos interclasse Onde as turmas Se unem Formam os times E vão participar Das competições Internas Então quer dizer Que tem estudantes De todos os cursos É uma forma bem bacana De a gente poder Interagir Pode seguir A gente tem essa imagem Muito bacana também E aproveitar Para parabenizar A Atlética da Medicina Pela participação E pelo título Em 2019 Do Intermed Intermed Minas Trabalho muito bacana Onde levar o nome Da Suprema Ao topo Da tabela Da competição Classificando Participando Como campeão Da série prata Então vamos deixar Meus sinceros Agradecimentos Aqui A Atlética da Medicina Pela brilhante Participação Nesse evento Ok? Pode seguir Filipe A foto aqui Retrata bem O que é o esporte Uma foto bonita A integração A alegria Amor Orgulho De estar representando Uma instituição De estar representando Uma associação Ok? Essa foto Eu acho Marca muito Então Mostra todo O nosso Nosso empenho O empenho É a dedicação E o orgulho De vestir De vestir A camisa da Suprema Pode seguir Bem Além dessas participações De eventos Do Intermed Na qual A Atlética da Medicina Participa A gente participa De eventos internos Também Aqui Essa imagem Retrata A participação Nos Jogos Universitários Locais Onde a gente Foi galgando Foi galgando E conseguiu atingir Já o segundo Colocado geral Na última participação Participando De todas as modalidades Estudantes De todos os cursos Então a gente Fica muito feliz Onde a gente consegue Reunir Os integrantes De todos os cursos Em prol único Em prol de vestir A camisa Da nossa instituição Foi um momento Super bacana Onde a gente conseguiu Colocar a Suprema No pódio No topo Do evento Foi um momento Muito bacana Pode seguir Aqui também A participação Da Atlética da Medicina Na Copa Rio Minas Um evento Onde participa Grandes instituições Do Rio de Janeiro E Minas Gerais Foi realizado Em Juiz de Fora O Suprema Participou também Participou super bem Então um orgulho Muito grande Da Suprema Ter sido representada Nesse evento E muito bem Representada também Mais um evento Vamos lá Pode seguir Filipe Bem Outra ação Que a gente tem De integração Que marca Esse fator Integração No nosso trabalho Que é Os jogos internos Nesse caso aqui Representa o Futset A gente fez Desde o primeiro Desde 2006 Quer dizer Teve um ano Que a gente não fez Por causa de chuva No momento Mas vai para A décima Segunda edição Foi Ano passado A gente não fez Por causa da pandemia Mas a gente já fez Doze edições Nesse evento Onde a gente integra Toda a cavada da Suprema Funcionário Professor Diretor Quer dizer É uma verdadeira família A família é Suprema E a gente vê Não é só na teoria A gente vê na prática Não é só teoria É prática Aqui a gente tem A verdadeira família E todos aqui Participando A gente tem aqui Do nosso lado Aqui de azul O nosso diretor Nilton Ferreira Exime atleta Na outra foto A gente tem A faculdade Medicina de Três Rios Participando também Tem aqui o professor Montessi Junto com estudantes Jogando A gente fez um jogo Lá participando Então é muito gratificante A gente ver Os estudantes O time da fisioterapia Odonto Medicina Diretor Professor Quer dizer Uma verdadeira família Pode seguir Bem Não vou me estender muito Programada A gente falar Mais ou menos De 12 a 15 minutos Essa imagem Mostra que a porta Está aberta Não está à toa Ela está aberta Porque ela está aberta A vocês Aos nossos membros Aos nossos estudantes Aos nossos colaboradores A porta está aberta Aqui o nosso espaço O espaço do esporte Onde a gente cria Onde a gente produz E eu tenho a honra De estar com vocês À frente desse projeto Tenho muito orgulho E visto realmente a camisa Eu falo que eu sou um privilegiado De poder estar À frente desse grupo Um grupo que eu tenho Um orgulho demais De estar à frente De coordenar Agradecer aos estudantes De todos os cursos Lá de Três Rios Agradecer aos colaboradores Professores Os nossos diretores Agradecer Meu companheiro também Meu braço direito aqui O professor Saulo Meu amigo Não pode estar com a gente aqui Mas é um parceiro Que está com a gente Somente agradecer Deixar uma mensagem aqui Que nós estamos de porta aberta A vocês E que a família suprema A família esporte suprema Nós temos muito orgulho De estar com todos vocês Então Muito obrigado Eu vou passar a vez agora Chamar meu querido amigo Professor Farah Companheiro de profissão Professor Uma honra Dividir esse espaço Com você também Professor E faz um trabalho Limpo Um trabalho maravilhoso A frente Da coordenação De extensão Muito obrigado Pela presença Professor Farah Fique à vontade A tela toda sua Meu querido Obrigado 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 Eu fico até sem graça Depois de uma apresentação Brilhante Como essa De mostrar Para o público O que é extensão Porque realmente Você é o estandarte Da faculdade Em relação ao esporte Parabéns pelo seu Grande trabalho E que você realmente Continue Fazendo com que Essas pessoas Que te acompanham Fiquem cada vez Mais surpresas Porque a cada momento É uma surpresa Muito positiva Para todos nós Eu queria agradecer Mais uma vez A oportunidade Do momento Realmente Não é qualquer pessoa Que tem essa oportunidade Então queria agradecer Realmente O fato de eu ter Esta chance De mostrar o que é A extensão Na faculdade Ciências Médicas De Saúde De Juiz de Fora Suprema Eu fui convidado Quando eu entrei Na faculdade Entrei em 2008 E já em 2009 Junto com o doutor Antônio Godin Eu fui Convidado A assumir O programa Integrador A coordenação Do programa Integrador E eu era como Se fosse Um adjunto Da coordenação Ficamos por Dois anos e meio E logo depois O professor Djalma Me honrou Com o convite Do comando Da extensão Da faculdade Então Desde 2012 Eu estou à frente Da extensão Da faculdade E os números Que eu venho trazer Para vocês São relativos A esse período A partir de 2012 Por favor Felipe O próximo slide Eu começo mostrando Para vocês O significado Da extensão Universitária O que é Extensão Universitária Na verdade É a ação Da instituição Do ensino Superior Junto A comunidade Então Qualquer atividade Que nós fazemos Que diga respeito A extensão Tem que ter Como ponto de fundo A comunidade Porque a gente Compartilha o conhecimento Que a gente adquire Entre as quatro Paredes De uma faculdade Para levar Ao público Externo Aquele conhecimento E a troca Com este público Externo É extremamente Relevante É tão importante Quanto A aula de Fisiologia A aula de Química A aula de Anatomia Porque você estará Oportunizando A si próprio O contato Com o agente Externo A pessoa que tanto Precisa da sua Orientação Próximo slide Então o principal Objetivo da extensão É proporcionar Condições Para que haja Transformação Social E como o professor Disseu havia dito Tem que haver Uma integração Tem que haver Uma integração Entre aquilo Que você aprende Com aquilo Que você Leva Para o seu Público externo Você vai reconhecer Outros saberes Outros conhecimentos Através desse Público externo Você vai dar A voz E vez A esta pessoa Que está sendo Seu interlocutor Para te mostrar Que você tem que Aprender ainda mais Principalmente Em relação A humanização É a oportunidade Que a extensão Te dá Humanizando-se A cada atividade A cada ação A cada momento Em que você Tem a oportunidade De colocar Para fora Aquilo que você Realmente Está aprendendo Próximo slide Por favor Eu trago Aqui A sistemática Da extensão A extensão Na verdade Ela é Dividida Em atividades Obrigatórias E atividades Voluntárias A atividade Obrigatória Envolve O programa Integrador Que a professora Cláudia Moura Daqui a pouco Fala para vocês E outras Atividades De extensão Que são consideradas Unidades Curriculares Que são consideradas Disciplinas Extensionistas Poucas são as faculdades Nesse país Em que tem Uma carga horária De extensão Uma carga horária Obrigatória De atividade De extensão Como a Suprema Tem Só o PI Permite Ao curso de medicina Por exemplo Uma carga horária De 300 horas De atividade De extensão Os outros cursos Naturalmente Uma carga menor Porque como a Cláudia Vai poder falar Para vocês O PI Depende A atividade Do PI Depende Do curso Que a faculdade Oferece E as atividades Voluntárias Que envolvem O que a gente chama De programa De extensão Que são divididos Em projetos De extensão E as ações sociais Que eu falo No próximo slide Por favor Próximo slide Filipe Dentro das atividades De extensão Eu chamo a atenção De vocês Para o projeto De extensão É a oportunidade Que a faculdade Dá Ao docente Ao professor E ao discente Ao estudante De se envolver Mais em determinado assunto Um exemplo Claro Um professor O docente Ele tem a necessidade De fazer Alguma coisa Que possa Valorizar o seu trabalho Junto a um hospital Por exemplo O hospital Maternidade Teresinha de Jesus Ele quer que os seus alunos Por exemplo Da odontologia Vão até este hospital E façam um trabalho De acompanhamento Sistemático Aos pacientes Desse docente Isto torna Possível A tradução Desta atividade Num projeto E esse projeto Sendo desenvolvido Entre quatro A um ano Quatro meses A um ano Isto vale muito Para o estudante Também vale Para o docente Tanto que ao final Deste processo O estudante Ele tem condições De ser certificado Por essa atividade E esta certificação Lá na frente Daqui a pouco eu falo Será de grande valia No sentido Acadêmico Para ele Uma vez que isso Pode ser o diferencial Num processo De seleção De residência médica Num processo De seleção De emprego Mais à frente Já a ação social É aquela atividade Que é solicitada Pelo público externo Ou às vezes O próprio colaborador Da Suprema Solicita uma ação social Ela é feita Na maior parte Das vezes Aos finais de semana Onde um grupo De estudantes De vários cursos A gente fala Uma ação multidisciplinar Vai até uma certa Localidade Um certo Órgão Uma certa instituição Na cidade Ou mesmo Fora da cidade Já fizemos Várias ações Fora da cidade De fora Para poder contemplar Aquilo que A solicitação Está sendo Feita Por exemplo Uma ação social Nós fazemos Aferição de pressão Nós fazemos A dosagem De glicose capilar A gente faz A medida De cintura Faz o cálculo Do IMC A gente faz A medida Da altura Faz uma Na verdade É a chamada Educação E saúde A gente faz Orientação Várias orientações Aquele público Que nos procura É muito gratificante Inclusive O estudante Em virtude Dessa pandemia O ano passado Foi um ano atípico A gente conseguiu Fazer uma única Atividade De ação social Em 2019 Eu vou mostrar Para vocês O quadro Nós fizemos Trinta e sete Então essa pandemia Nos impediu De fazer Qualquer tipo De ação social Em virtude Da aglomeração Todo mundo sabe Como é que é Esse processo Então os próprios Estudantes Estão sentindo Falta disso Porque ao final De uma ação social Que gira Em torno de Cinco horas De atividade Este estudante Ele é Ele recebe Uma declaração Que vai permitir A ele Completar A carga O horário Complementar Que cada curso Exige Na sua formação Acadêmica Então isso é Muito importante A ação social Além de tudo É um momento Sublime Que eu acho Que o estudante Tem Em poder Ajudar o próximo Ele pode estar No primeiro período Ele pode não saber Absolutamente Nada Em termos de prática Na área da saúde É claro Que ele vai Aprendendo A gente tem Durante a formação Inicial Os laboratórios Que permitem Que o estudante Se adeque A essa situação Então Mesmo assim Só o fato De ele estar Em contato Com o público Já o faz Ser um pouco Diferente Próximo slide Por favor Aqui eu mostro Nesse slide Para vocês A quantidade O quantitativo De ações Associais De 2012 A 2019 Eu quero Que vocês Fiquem presos A números Mas é só Um chamado De atenção Quase 20 mil Pessoas Assistidas Entre 2012 E 2019 Considerando Que cada pessoa Assistida Possa divulgar Multiplicar As informações Que recebe Dos estudantes Que participam Dessas ações Para três pessoas Da sua família Nós temos Um conjunto Médio De 60 mil Pessoas Atingidas Por essas Ações Sociais Observe Como Após A divulgação Maciça Insistente Da importância Das ações Sociais Como o número De atividades Sociais Aumentou Em virtude Do próprio A própria Ação do marketing Da faculdade Que é muito Boa Essa ação Do marketing É muito Boa Muito Eficiente Que acabou Divulgando Para comunidades Jus de fora E adjacências A possibilidade Da Suprema Oferecer Uma ação Social Já que a Suprema Quando oferta Essa possibilidade Ela oferta Na sua Totalidade O que quer dizer Isso? Ela leva A barraca A tenda Ela leva Todos os materiais Os estudantes Recebem As condições Mínimas Para que possa Fazer Desenvolver Uma ação Social Perfeita Em perfeita A ordem Tem sempre Um educador Sempre um facilitador Sempre um professor Que acompanhe Sempre orientando Corretamente Todos os estudantes Que participam Dessas ações Interessantíssima Essa parte social Que a Suprema Desenvolve E De forma Muito inteligente Próximo slide Por favor E relaciona Aqui para vocês Em 2019 As 37 Ações sociais A localização Das 37 Ações sociais Que nós fizemos Chama a sua atenção Para a diversidade Dos locais Em que são realizadas Essas ações sociais Fizemos ações sociais No calçadão Daqui de Júlio e Fora No Em alguns No próprio hospital HMTJ Em igrejas Em Clubes Em Bancos Fizemos uma ação social Na Caixa Econômica Federal Não foi em 2019 Mas já fizemos isso Então a diversidade Da atividade A ação social Ela é muito grande E muito interessante Para todos nós Próximo slide Por favor Aqui algumas imagens De algumas ações sociais Que fazemos De 2012 Até 2017 Pode virar o slide Por favor Outras fotos Ali A última foto De 2019 Inclusive a professora Cláudia Moura Está junto Com a professora Terezinha Martins Isso mostra A professora Rita Corneli Também está na foto A professora Newton São professores do programa Os projetos de extensão Aquilo que foi feito Pela Suprema Próximo slide Por favor Tem que falar Naturalmente Para quem Nos assiste Para aqueles Os acadêmicos Os estudantes Principalmente Da medicina Não que eu esteja excluindo Os outros cursos Absolutamente Mas porque a medicina Participa de um processo De seleção unificada Que nós chamamos De PSU Aqui em Minas Gerais Existem outros processos De seleção unificada Como em São Paulo O sistema único De saúde Do estado de São Paulo É o SUS-SP Que tem virtude Da comparação Em termos De 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 Número de vagas E um número de vagas Para a residência médica Muito maior Do que o PSU De Minas Gerais Então Só para mostrar Para vocês A importância De um projeto De extensão Da extensão Propravelmente dita No processo de seleção Em que o acadêmico Ao final do seu curso Ele vai fazer uma prova Mais um vestibular Na vida Podemos assim dizer E através Do que ele fez Em termos de portfólio Em termos de De captação Das informações Na formação Do seu Do seu currículo Pessoal Acadêmico Ele pode levar vantagem Por exemplo A extensão no PSU Em relação Ao ano de 2020 Que são as informações Que nós temos A referência Ano de 2020 Se o aluno Ele faz Se o estudante Faz um projeto De extensão Ele tem ao final Na sua Na sua pontuação No processo de seleção Ele tem um ponto Garantido Se ele participa Voluntariamente De um projeto Junto à comunidade Ele tem Até 0,3 ponto Na sua pontuação final Pode parecer Pouca Fará Um ponto Só 0,3 É Mas eu já vi Muita gente Tomar pau Em algumas situações Por 0,43 0,12 Nós que somos Educadores Sabemos disso Então qualquer Então qualquer pontuação Que você possa fazer E a Suprema Te oferece Essa oportunidade Você deve fazer Se você tiver dúvida Ou alguma coisa Em relação a isso Nos procure Nos procurem Porque nós estamos Estamos aqui Exatamente Para poder orientar Cada um de vocês E oportunizar Esses momentos Que vão ser Quem sabe Decisivos Na vida De cada um de vocês Próximo slide Por favor Para eu poder concluir Eu trago A minha visão Da extensão Se vocês me permitem Eu tiro do livro De Martin Seliman Que é um psicólogo Americano Professor Na Universidade Da Pensilvana Ele tem uma contribuição Significativa Na psicologia Positiva Então eu sempre sou Eu sempre tive isso Na minha vida Pensar sempre positivo Então eu falo Da felicidade Eu falo Que um garoto Sem Sem Demérito Chamar O meu aluno De garoto Porque muitos Que foram meus alunos Do ensino médio Hoje estão No curso superior E muitos Já concluíram Já são aí Profissionais Renomados No mundo No Brasil inteiro No mundo Por que não Eu falo Que você Não adianta Fazer uma coisa Simplesmente Porque o seu pai Quer Porque a sua mãe Quer Não adianta Você fazer uma coisa Só avisando o dinheiro Pensando na geladeira Cheia no final do mês Claro que isso É fundamental Mas não é imprescindível Eu sempre falo Para todos Meus estudantes Eu falo Que o grande Diferencial Da Suprema Ou o grande Diferencial De você fazer Alguma coisa na vida É você ter um propósito Na vida E o grande propósito Na vida da gente É a gente ser feliz Mas uma felicidade Que é transcendente Transcendente De comprar um celular Comprar uma bicicleta nova Porque essa felicidade Ela é temporária Agora Essa felicidade A qual me refiro Essa felicidade Transcendente Ela é aquela Felicidade Que faz você Colocar A tua virtude O teu talento A serviço De alguma coisa Alguma causa Que seja muito maior Do que nós Por isso que eu acho Na minha simples E singela Opinião O grande sentido Na vida da gente É ajudar o próximo É ser útil Você quer ser bom Você tem que ser útil Então A Suprema Na extensão No esporte No programa integrador Permite que você Seja Completamente Feliz Porque você Vai se sentir Útil Esse é o grande Propósito Da vida da gente Próximo slide Por favor E esse slide Eu encerro Mostrando pra você A forma de Contactar A extensão O setor de extensão Da faculdade Através dos meus e-mails Eu tenho um e-mail Institucional Eu tenho um e-mail Pessoal Tenho meu telefone Tem os horários Onde eu fico O que eu fico Os dias que eu fico Terças, quartas e quintas Entre 14 e 17 e 30 Eu fico sempre junto Com a Cláudia Lá na sala do programa integrador A gente troca umas figurinhas E se você quiser Falar conosco Vai ser um grande prazer Falar comigo Eu terei o grande prazer De falar com você Pra poder orientar Naquilo que for possível Agradeço de coração Mais uma vez A oportunidade Que o professor disse A professora Cláudia Estão me dando Aqui nesse momento Agradeço a Suprema A oportunidade De estar à frente Desse brilhante Projeto Que é o projeto Da extensão Muito obrigado Sabe as palavras Para o professor Escutando o senhor Falar aqui É uma Verdadeira aula Obrigado Primeiro te agradecer Por disponibilizar Seu tempo De estar conosco Aqui Uma honra A gente sabe A gente sabe Das demandas E quando você falou De prazer Fala Aí a gente Acaba encaixando Eu vou Só completar Um pouquinho Na verdade Quando a gente tem prazer Quando a gente ama O que faz Você ama lecionar Você ama o seu trabalho Fica mais fácil Flui melhor Se você me permite Só uma colocação rápida Tem muitos alunos Muitas pessoas Que perguntam assim Poxa Você já está 35 anos Esse ano É o 36º Quase 4 décadas A frente Você não cansa De repetir a mesma coisa Repetir a mesma coisa Não cansa Só porque Primeiro que a gente gosta Do que a gente faz E segundo Que são olhares diferentes Então a sala A Sala B Sala C Elas nunca serão iguais Se entra no mar A água nunca vai ser a mesma A onda que você vai pegar Nunca vai ser a mesma Então é esse dom da vida Dessa mudança Continuada Que nos faz sempre Aprender Isso é muito gratificante Por isso que eu amo O que eu faço Eu amo a educação Tanto quanto você Tanto quanto a professora Cláudia Sei que faz também Com o maior carinho Com o maior preço Fala até a professora Cláudia Na verdade eu vou falar Quando a gente ama o que faz Eu particularmente Eu sou um apaixonado Por esporte Eu lembro que eu milito Na área do esporte Há mais de 30 anos Então a Suprema Tem mais de quase 15 anos Na Suprema Então quer dizer Minha mulher briga Minha mulher Eu sempre gosto de comentar Isso que ela fala Pô você nunca te vi nervoso Eu nunca te vi triste Eu queria trabalho igual o seu Essa coisa que você vai no trabalho Você tá rindo Eu sou um privilegiado Eu sou privilegiado duas vezes Primeiro é porque eu trabalho Porque eu gosto Eu não me vejo fazendo outra coisa Que é fazendo esporte Dentro das suas várias vertentes Do esporte Eu não me vejo fazendo outra coisa E segundo Tem oportunidade Eu falo isso aqui A oportunidade de trabalhar Com esporte na Suprema Muito legal A instituição é A instituição que valoriza a gente Que valoriza o trabalho Não dá pago a gente ainda Eu falo que eu ainda Tenho o brinco de trabalhar E ainda recebo A mulher fica brava comigo Porque ela fala Não, porque eu chego em casa Eu tô no escritório o dia inteiro Que era advogada Tô no escritório o dia inteiro Nunca te vi nervoso O seu trabalho Às vezes você vai de bermuda Você vai pro campo de bermuda De camiseta Você pode tentar só Você vai fazer educação física E arruma um emprego no Supremo Pode tentar Boa, boa Só não arruma no meu lugar Porque senão eu vou cair Realmente é verdade E a gente tem esse ambiente Ambiente propício A gente aproveitar esse cenário da pandemia Ainda bem que a gente tenha tecnologia Olha só que maravilha A gente tá longe Um tempo próximo do outro aqui Eu tô do lado Parte do Fará aqui Do lado da professora Cláudia Então a gente já ao mesmo tempo Tá longe, tá perto Então a tecnologia nos permite isso Aprendemos na barra, né, Ticel? Aprendemos, cara Eu cheguei cedo aqui Tá aprendendo Enchendo o saco do Felipe Mandando mensagem pra Cláudia A Cláudia me mandando o slide Você me mandou o slide Quer dizer É todo um carinho que a gente faz, né, Fará Que a gente faz Você, a Cláudia A gente faz um carinho mesmo Na verdade todos nós Aqui do Supremo Hoje a gente tá em três aqui Mas a gente vê o carinho Que todo mundo tem Poder proporcionar tudo de melhor O nosso objetivo final, né Que é o nosso estudante De contribuir cada um da sua forma De contribuir pra uma formação melhor Pro nosso estudante Então E a liberdade que nos dão De fazer isso, né, Ticel? Isso é legal, né? É o que eu falei, cara A gente Quando a gente fala A gente já Eu sou meio suspeito pra falar, né Então a gente tá aqui há 15 anos Lutando E eu tenho a honra, né De estar à frente desse grupo de esporte A honra de poder estar trabalhando com você Cada dia que a gente brinca A gente conversar É um aprendizado A nossa querida professora Cláudia Que trata o programa integrador Com carinho, né? Igual trata o filho, né? Então a gente vê o carinho, né? Que trata o programa A importância Então quer dizer Eu acho que nós somos privilegiados De poder formar uma verdadeira família E não é só na teoria A gente sabe disso Então da preocupação de cada um Então eu sou muito privilegiado Agradeço todo dia De poder estar aqui com vocês De poder compartilhar esse momento Foi o primeiro momento que a gente fez E eu já tô super feliz E vamos programar outros, né, Cláudia? Vamos fazer outros Também Não quer dizer Não quer dizer É um prazer muito grande Vou passar agora a palavra aí Pra nossa querida professora Cláudia Né, professora? Muito obrigado Seja bem-vindo aqui Na nossa apresentação E com certeza aí Vai contribuir muito Com esse programa maravilhoso Que a senhora ordena E conduz da melhor forma possível Né, professora? A senhora é uma Fantástica aí No programa integrador A referência do nosso programa Obrigado, professora Boa noite Seja bem-vinda Obrigada Obrigada, Sil Você me deixou aqui Numa função complicada, né, Sil? Depois de dois mestres Falarem dessa forma Eu ter que fazer a minha Ação É algo assim No mínimo desafiante Né, pra mim Você me deixou Numa posição super complicada Mas eu vou tentar Apresentar o programa Eu queria só Falar junto com vocês aí Dessa parceria nossa Que é ótima A gente fica É divertido trabalhar lá Na Suprema Com vocês Eu fico muito feliz Lembrando que hoje Eu divido a sala Com o Fará Mas nós já dividimos A sala Nós Né, no início Eu, você Né, o Dirceu E o Fará Então é essa diversão Que vocês estão vendo aí Essa alegria Eu vou tentar aqui Apresentar então Um pouquinho Sobre o programa O programa Ele é extenso É difícil a gente Falar em tempo Mas eu vou tentar Colocar aqui Pra vocês Um pouco Sobre o programa Tá Pode passar Filipe Por favor Bem Eu fiz uma pequena Ação aí Pra vocês Pra mostrar O que é o programa Então O programa integrador E da faculdade De ciências médicas Da saúde De fora É uma estratégia De saúde E a estratégia De saúde Da família Ele insere-se No mais amplo Projeto De parceria Da faculdade E a prefeitura De juiz de fora Por meio Da secretaria De saúde Afim de contribuir Para a forma Integrada De profissionais Da saúde Para a melhoria Do sistema De saúde De juiz de fora Bem O programa Ele foi criado Gente De parceria É Porque há Nos parâmetros Curriculares Dos cursos Há uma exigência De colocar Nossos estudantes É Num cenário Como o seno Da atenção primária E de forma Precoce Ele é Coloca os estudantes A partir do período De todos os cursos Então São Todos os cursos Ele faz Parte dos componentes Centrais Da estrutura curricular Desses cursos Que é o curso De enfermagem Farmácia Fisioterapia Medicina E odontologia Então nós colocamos Esses estudantes Nas comunidades Hoje nós estamos Em oito cenários De prática E temos Essa parceria Com a prefeitura Senão a gente Não conseguiria Estar lá Levando os nossos estudantes Dentro deles Na unidade Base Fazendo visitas Domiciliares Fazendo ação Educativa Eles E são É integrador Porque Nos primeiros momentos De PI No início Os PIs iniciais A gente Todos os cursos juntos Montamos Grupos Com todos os estudantes Depois Mais para frente Um pouquinho A gente separa Que passa a ser Os PIs específicos O outro slide Por favor Feliz Bem A gente tentou Colocar Um pouquinho Dos objetivos Do programa Onde a gente Coloca Que ele Visa A indissociabilidade Entre a teoria E a prática Porque É uma metodologia Ativa Que nós Utilizamos No programa E é uma O carro-chefe Da instituição Da Suprema Trabalhar Metodologias Ativas Então o estudante Ele tem a prática Primeiro Ele vivencia Primeiro a prática Para depois teorizar E nós Como os educadores Já sabemos Que o estudante Ele só aprende Aquilo que faz sentido Então ele tem A prática Para depois teorizar Ele vivencia Primeiro Para depois teorizar Ele visa A integração Da Fundade Ao meio social Então a gente Como o Farah disse A gente precisa Estar nesse Meio social Para ajudar As pessoas Nós somos Nós gostamos De trabalhar Com pessoas Senão nós não Estaríamos aqui Na frente Desse programa A integração Entre os Como eu já disse Nós colocamos Todos os cursos Juntos Montamos grupos Onde eu tenho Todos os estudantes Eu tenho Naquele grupo Um estudante Da odontologia Da medicina Enfermagem Da físico Da farmácia Todos eles juntos Mostrando essa Integração Depois a gente Parte para o lado Mais voltado Para a identidade Profissional Ele possibilita A articulação Entre o ensino A risa E a extensão Aos estudantes Cuidado 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 Coloque, coloque. Professora Cláudia, tudo bem? Professora? Oi, pois não. Parece. Caiu? Ficou meio mudo o seu telefone. Vamos conferir aqui. Está me ouvindo agora? Agora está ok. Ah, porque deu uma travada, por isso que eu entrei aqui. Voltou ao normal, Felipe? Agora está ok, professora. Agora sim. Tá, posso continuar, então? Desculpa aí, professora. Podemos seguir. Posso continuar? Então, gente, ele possibilita a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, nós trabalhamos, e é um dos objetivos da gente estar aqui, né? Mostrando para vocês essa integração que existe. Ele possibilita aos estudantes o desenvolvimento de competências fundamentadas em estruturas e processos mentais, a partir de vivências, contextos reais de ensino. Ou seja, nossos estudantes estão aprendendo a realidade. Eles entram nas famílias, eles conhecem e criam um certo vínculo com essa família. Chegam nos países iniciais a ficar um ano visitando a mesma família, conhecendo todo o processo ali que tem naquela família. ouvindo a família, que é o início, é fundamental aprender a ouvir, conhece eles no início, então é fundamental que eles saibam ouvir essas famílias. Eles estão aprendendo ali o dia a dia dessa família. E nas unidades básicas também, alguns momentos dentro da unidade, conhecendo o processo de tratamento da unidade. E ele possibilita aos estudantes que, ao longo de sua formação, devem ser estimulados a construir habilidades e competências em todos os estudantes que estão atuando, e eles aprendem com essa prática, nesse momento. Eles fazem lá na unidade, além da visita domiciliar, que a gente chama de VD, eles, dentro da unidade, eles realizam ações educativas, que são salas de espera, onde os nossos estudantes assumem a sala de espera de uma unidade, apresentam. Eles fazem ações nas instituições do entorno das UBSs, que fazem parte daquela comunidade, como a local que acolhe os idosos, as escolas. Então, eles vão realizando algumas ações no dia deles, e eles adoram. Os estudantes vibram com esse momento, porque é aquilo que o Farah diz, ele se sente útil. E a gente, quando se sente útil, a gente é muito mais feliz. Então, o estudante, ele participa disso ativamente. Ele gosta de estar ali e criando aqui. O slide, Felipe, por favor. Bem, eu fiz questão de colocar bastante imagem, eu não vou ficar falando muito, não é? Dizendo que o programa é extenso, é grande. Eu queria só resumir um pouquinho. E eu acho que imagens falam muito mais do que as palavras. Então, eu tenho algumas fotos, onde mostram os nossos estudantes realizando sala de espera, eles preparam com maior tempo, tentam fazer da força lúdica para atingir da melhor forma os espaços daquela comunidade, eles têm um carinho enorme pela comunidade. Nós somos também muito bem recebidos pela comunidade. Elas também têm um carinho enorme pela gente. A gente chega a criar esse vínculo mesmo com a comunidade. Pode passar, Felipe? Então, olha, continuando, mais uma foto deles, né? Coloquei fotos diferentes, diferentes. Eles tentando. E a gente percebe como que a comunidade fez atenção. Isso é fascinante. Os estudantes, eles ficam encantados com isso. Como que, olha como há responsabilidades que eles têm. Porque ali, esses usuários estão aguardando para uma consulta. Estão loucos para serem atendidos. E, no entanto, estão tendo atenção ao que o estudante está falando. E isso é muito bom para os nossos estudantes. Isso traz uma realização enorme para eles. Mais um, Felipe, por favor. Aí, é numa escola. A gente sempre faz. Então, eu tentei trazer fotos que mostram. Eles levando dança, né? Levando atividades para as crianças. Escolas dos bairros gostam muito que a gente faça isso. Eles são carentes, né? Desses momentos de estudantes para falar de temas ligados à área da saúde. Para apresentar para os estudantes nas escolas. A gente está sempre em escola. Oeste, levando um pouquinho de conhecimento para eles. O próximo, Felipe, por favor. Aí, é também, dentro da unidade básica, tenta realizar algumas ações com a equipe da unidade. Então, a gente, os estudantes aí da fisioterapia estão fazendo, fazem um trabalho muito bonito com os agentes de saúde. Eles trabalhando com eles. É um momento também nosso. Faz parte desse momento com a equipe. Trabalhar com a equipe. Fazer roda avessa. Apoiar os agentes de saúde em temas que, às vezes, eles gostariam. Ou que tenha alguma dúvida. Mais um, Felipe, por favor. Aí, é com os idosos, que é também muito gratificante. Todos esses momentos que a gente faz com eles. A gente levou, os estudantes ofereceram um lanche, né? Nós fomos num lar de idosos e realizam as lúdicas. Os estudantes adoram estar lá, fazer, sentir útil ali. E os idosos, então, devolvem com tanto carinho, com tanta atenção. Então, é um momento também que a gente sempre faz em vários lares que estão relacionados às unidades que nós estamos. O próximo, Felipe. Bem, aí veio a pandemia. O que fazer com aproximadamente 600 danças distribuídos em oito cenários de práticas, que são as UPSs, os bairros de Juiz de Fora? Como trazer, continuar com o programa, o nosso ensinamento, trazer com que esses vivenciar, se fosse vivência deles ali, o que fazer com aquilo? Nós passamos um momento difícil, complicado, mas com o apoio da instituição, que faz tudo, pode, tudo que a gente precisa. Eles estão ali apoiando, a instituição é muito grande, é excelente para a gente. E com os nossos professores, com a criatividade e o apoio deles, nós conseguimos levar para dentro da instituição, tentar simular esse momento que eles têm na comunidade dentro da instituição. Aí pode passar, Felipe, por favor. Então, a gente, nós recriamos o programa integrador, a gente recrutou o programa. Nós simulamos atividades desenvolvidas pelos estudantes nas UPSs, nos nossos laboratórios de habilidade de atenção primária, que são casas simuladas, e em nossas salas de aula. Então, nós levamos para dentro da instituição e fizemos simulações do que eles estavam vivenciando lá na comunidade, na prática. Nós temos um laboratório de habilidade, né, na Suprema, e faz desse laboratório, é esse laboratório de habilidade da atenção primária. São duas casas que a Suprema construiu e simula casas da comunidade. Então, são casas mesmo, quarto, cozinha, sala, que a gente simula ali uma visita domiciliar. Então, nós tentamos fazer isso, contratamos atrizes para simular mesmo pessoas da comunidade, escrevemos casos que disparam a capita ou a cada momento da unidade, para o nosso estudante continuar vivenciando. E, com isso, o PI continua fazendo o seu papel e desenvolvendo nos estudantes essa capacidade, né, de interagir, de comunicar, de aprender a ouvir e de refletir sobre todas essas questões que nós estamos vivenciando na atenção primária, que é o carro-chefe do programa integrador. Então, a gente vivencia o tempo todo, a atenção pode passar. E aí, isso aí é uma cena do lado externo da casa, onde os estudantes também observam o cenário, o território. Então, a gente simula, às vezes, alguns momentos de animais, criação de animal, é simulado um esgoto a céu aberto, lixo, algumas questões ambientais envolvendo o entorno dos bairros, aqueles que são problemas causados, questões ambientais, simula. Então, esse é o momento que o estudante está percorrendo o território ao torno da casa. Pode passar, Filipe? Aí, é dentro de uma das residências, um dos atórios, o estudante observando a casa, vendo o cenário, o que ele consegue perceber ali, o que que isso influencia na qualidade de vida dessas pessoas. Ele levanta as necessidades de saúde, assim como seria lá na idade, a gente traz para a instituição. Pode passar, Filipe? Aí, para vocês verem, né, tem uma sala mesmo, simulando o real, uma realidade de uma casa, de uma residência, e eles ali tentando levantar algumas questões, assim como eles fazem mesmo lá nas unidades básicas, nas famílias, quando eles vão. O próximo, Filipe, por favor. A Elis, não é? É a mesma coisa, bate na porta, ela vem abrir, vem receber nossos estudantes, e faz toda a entrevista que ele precisa fazer, fazer essa integração, né, de todos os cursos, e fazendo todos os questionamentos necessários ali, e depois a gente vai para a sala, para poder levantar, né, todas as necessidades de saúde, refletir, algumas atividades são feitas de aula depois, e faz essa visita domiciliar. Pode passar, Filipe? Aí, eles conversando com a atriz, não é, simulando, sempre tem um disparador, né, a cada dia, a cada semana que eles vão nessa família, é a mesma família, só que ela sempre traz um questionamento, algo diferente, como é na comunidade. Um dia ela está feliz, o outro ela está triste, o outro ela reclama de uma dor de caça, o outro ela quer renovar a receita dela, e como que ela faz. Então, é o que eles estão vivenciando no dia a dia deles, como se estivesse mesmo na comunidade. Pode passar, Filipe, por favor? Aí, em sala, né, nós tentamos mostrar o que é feito dentro de um consultório da unidade, que poderia ser um consultório médico ou da enfermagem, nós temos manequins, né, no laboratório de habilidades, todo esse seria com laboratório de habilidades, que coloca toda a disposição, todo o material necessário. Então, a gente tem manequins, todo o material, aí a gente está simulando como se fosse uma luta que poderia ser da enfermagem ou da medicina dentro da unidade. Pode passar, Filipe? Aí, nós chegamos à fase, inclusive, uma ação social, como se fosse lá na comunidade, geralmente a gente faz grande, coloca comenda, como não foi possível, nós fizemos com os nossos funcionários, os estudantes atendendo os funcionários, fazendo aferição de PA, medida do abdômen, a dança está ali, eles pesaram, então foi muito bom, os funcionários gostaram demais, senti-lo assim, acolhidos, né, pelos nossos estudantes, e eles também puderam estar ali conversando, tirando dúvidas desses funcionários, foi uma ação, simulou como se fosse lá na comunidade, só que a gente teve que fazer aí, na instituição, como a gente não teria a população, a gente, nós trouxemos os nossos funcionários, né, para fazer essa atividade. Pode passar, Filipe? Então, nós tentamos colocar, gente, em fotos, que eu acredito que dá para visualizar melhor, do que só mostrando, né, com slides, as fotos mostram melhor. E, para isso, eu hoje fui sentida com um depoimento, um vídeo, de um estudante, nosso segundo período de medicina, que ele, eu brinquei, disse até que eu não precisaria nem fazer uma apresentação. O estudante fez, tudo que eu precisava falar, ele colocou nesse vídeo. Ele conseguiu resumir, em uma aula que ele teve, ele só teve um momento, assim, depois que começou na instituição, de prática, no programa integrador, e ele conseguiu resumir, em um momento, que ele fez, ele fez um áudio, um vídeo, né, gravado, e mostrando o relato dele. E eu pedi a ele, disse que eu estava muito emocionada, com o que ele, ele tinha me surpreendido, com o que ele me mostrou, e, justo hoje, por coincidência, né, eu fiquei, assisti esse vídeo hoje, e eu falei, gente, isso eu preciso levar para esse momento, que a gente está tendo ali, que nós vamos fazer com o Dirceu, com o Fará, para mostrar, e pedir, falei com ele, ele permitiu, ficou muito satisfeito, e pedir licença para vocês, não vai passar um trecho, do vídeo que ele fez, mas que, bem o que é o programa integrador. Você pode colocar para a gente, Felipe, por favor? Por favor. Eu posso deixar de falar, de uma matéria muito top, que a gente tem agora, que chama Programa Integrador, galera, infelizmente, não deu para poder filmar para vocês, porque estava tão bom, mas tão bom, que nem deu para filmar, mas eu vou explicar para vocês, como que funciona. Basicamente, galera, lá na Suprema, eles têm uma matéria, que chama Programa Integrador, eles dividem a turma em grupos, e cada um desses grupos, fica com um professor, e essas pessoas, vão sendo mandadas, para vários bairros, aqui da nossa cidade. Em cada bairro, galera, existe uma UBS, que é uma Unidade Básica de Saúde, né? Então, a gente, no caso eu, nós somos mandados, para essas Unidades Básicas de Saúde, e lá, a gente fica acompanhando famílias, velho. A gente vai até a casa das pessoas, galera, junto com os agentes comunitários, a gente vai até a casa dessas pessoas, e lá, a gente conversa com elas, vê como que está a situação, se elas estão, né, tomando os remédios, como que está a vida, enfim, é uma coisa muito, mas muito incrível, porque a gente tem um contato direto com as pessoas, tipo assim, é uma coisa real, que a gente tem desde o começo da faculdade, eu estou no segundo período agora, e a gente já tem esse atendimento, esse acompanhamento, não é apenas uma vez, a gente fica acompanhando ela por meses, velho. E aí, a gente vai, né, conhecendo mais as pessoas daquela região, acompanhando os atendimentos que tem naquela Unidade Básica, Básica de Saúde de cada bairro, só que, infelizmente, por conta da pandemia, galera, vocês sabem que a gente não pode ter esse tipo de aglomeração, e tudo mais, e por isso, então, a minha faculdade, a Suprema, ela contratou atores, ao invés de a gente ir para essas Unidades Básicas de Saúde, como, se Deus quiser, vai acontecer em breve, né, quando essa vacina chegar aí, todo mundo se vacinar, a gente vai voltar à vida normal, e vamos voltar aí, atendendo essas Unidades Básicas de cada bairro. Por enquanto, a gente está fazendo lá na faculdade mesmo, mano, lá dentro da Suprema, eles montaram uma casa, tipo, é uma casa, como se fosse um cenário da Globo, sabe quando a Globo faz uma novela, galera, e aí ela monta uma casa e tudo mais, então, a Suprema, ela montou uma casa cenográfica, como se fosse a casa dessas pessoas reais, que a gente visitaria, caso não tivesse a pandemia. E além disso, ela contratou atores, mano, para se passar por essas pessoas, que a gente iria atender, caso a gente fosse lá na Unidade Básica de Saúde, caso a gente fosse na casa dessas pessoas, como acontece normalmente, no período normal, né, e foi muito incrível, porque apesar de ser somente uma simulação ali, com atores e tudo mais, galera, os atores eram muito bons, os caras eram bons demais, por um momento eu esqueci que aquilo lá era tudo, tipo assim, ficção, e eu achei mesmo que era de verdade, mas o mais legal de tudo, galera, é saber que a Suprema, ela tem esse cuidado com os alunos que lá estudam, porque, tipo assim, como eu disse, eu estou no começo da faculdade ainda, eu estou no segundo período, galera, então, desde o começo da faculdade, a Suprema já tem essa preocupação, de começar a ensinar, para os futuros médicos que ela vai formar, que um paciente não é apenas a doença que ele tem, e sim uma pessoa, com todos os meios que envolvem ela, então ela vai nos ensinando, galera, que cuidar de uma pessoa não é apenas olhar para a doença que ela tem, e dar um remédio, ou algo do tipo, mas ser um médico é muito mais complexo, e envolve muito mais coisas do que isso, então, desde o começo da faculdade, a gente já vai aprendendo a como lidar com as pessoas, como ter esse atendimento, como ser um médico humano, que eu acho que a parte mais importante, mais fundamental, é você conversar com o seu paciente, você escutar o seu paciente, saber tudo o que ele tem para falar, então, além de nos passar todo o ensinamento técnico, que um profissional de saúde, obviamente, tem que ter, lá na Suprema, eles têm essa preocupação gigante, mano, de colocar os alunos, desde o começo da faculdade já, para atuar com famílias, com pessoas reais de verdade, para eles irem aprendendo, que ser um profissional de saúde, é muito mais do que tratar a doença da pessoa, mas você tem que ser um profissional humano, saber conversar, saber ouvir, então, eu acho que ter essa parte dentro da faculdade, desde o começo, é uma coisa que faz total diferença, queria eu que todos os médicos do Brasil, e do mundo, tivessem também essa oportunidade, né, tipo assim, desde o começo, já ir aprendendo como lidar com as pessoas, e, sério, eu achei essa matéria sensacional, galera, semana que vem a gente vai ter mais dela, a gente vai continuar acompanhando, essa família, no meu caso, era a família da dona Marilda, galera, e... Então, gente, eu vejo que o estudante, ele resumiu, ele disse tudo o que precisava em relação ao programa integrador, tudo o que aconteceu no programa, ele conseguiu mostrar isso em poucas palavras, esse lado da humanização, que é um dos objetivos, né, do programa, que é um dos objetivos da instituição, que é um dos objetivos da minha vida, então, eu queria agradecer a ele ter permitido de usar, porque eu não posso deixar de passar um depoimento como esse, uma fala como essa, um estudante de segundo, que conseguiu pegar todo o que é o programa integrador e o objetivo dele. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer a vocês de estar aqui, aos nossos estudantes do... primeiro período que estão nos ouvindo, queria dizer que a gente tem um encontro marcado no próximo semestre, né, a gente apresenta o programa para vocês, que vão estar no período, né, pela presença de todos aí. está me ouvindo, professor? O quão legal e quão importante é esse projeto, esse programa, né, e quão importante é o trabalho, o seu trabalho e a forma como a senhora conduz, né, o trabalho. Então, é super legal, eu fiquei aqui escutando aqui, aprendendo, né, e senti até vontade de voltar a estudar, né, professora? Com todas essas ações aí, eu fico falando que dá até vontade de estudar, né? A gente vê aqui... Eu já ouvi isso desse tema, já ouvi isso de outras pessoas, vontade de voltar a fazer curso de novo, porque não tinha essa oportunidade. A gente vê as estruturas, laboratório aqui da instituição, né, você vê, pô, os meninos têm tudo aí, né, Fara, é só eles estudarem, né, a faca e o queijo na mão, é só cortar e botar para dentro do queijo. Então, é legal. Tem gente que... Ainda tem gente que consegue enxergar isso, isso aí dignifica o trabalho da Cláudia, de todos os facilitadores, de todos nós da casa, né, sabedores que somos, que é um processo importantíssimo na formação dos estudantes, né, e um garoto, né, com todo o respeito, né, sem demérito, falar espontaneamente, sem que ninguém pedisse a ele. Sim, claro. É um prêmio para a Cláudia, né, botar uma medalha de ouro aí, parabéns para ele, parabéns para o programa, parabéns para a Cláudia, parabéns para todos. Parabéns para a Cláudia, né, professora? A gente vê o carinho, né, cada uma das suas ações aqui, a gente vê o carinho, como a professora Cláudia conduz o programa, e a gente vê um vídeo desse, né, é o que você não falou, ele retratou todo o programa em três, quatro minutos. Eu não podia deixar, né, de usar esse, porque foi justo hoje, né, assim, a coincidência foi, que caiu nas minhas mãos justo hoje, esse estudante falar dessa forma, ele resumiu, ele conseguiu entender todo o objetivo do programa ali, numa aula que, a gente, né, trazer tudo isso, isso é muito bom, né, e a gente só consegue isso de seu, porque nós somos uma instituição que valoriza isso, e os facilitadores que a gente tem. Nós temos professores que são fantásticos, que abraçam, que gostam, é aquilo que a gente sempre, né, falando, se você gosta daquilo que você faz, não tem como as coisas darem errado, você consegue fazer, né, você vai em frente, e isso é muito bom, é muito gratificante, e eu gosto muito do que eu faço, professora mesmo, né, e não tanto igual o Fará, né, nem tanto tempo assim, mas ele foi meu mestre, então eu aprendi com ele também, né, e eu gosto muito do que eu faço, então a gente, a gente vibra com tudo isso, eu vibro, eu vibro com todo esse, todo esse momento. A gente vê, né, professora Cláudia? É. A gente vê o carinho, o que a gente estava falando antes, né, quando a gente faz com carinho, a gente faz com amor, né, eu acho que as coisas, elas fluem, né, torna-se, acaba sendo natural, é uma coisa natural, não é uma coisa artificial, né? Eu queria falar uma coisa, se você me permite, Cláudia, se você me permite. Claro, professor. Sem, sem, né, nepotismo aqui, pelo amor de Deus, né, não poderia deixar de valorizar e enaltecer, é o trabalho da minha esposa, a Beatriz Fará, que foi a grande idealizadora do projeto, né, escrito por ela, do Programa Integrador, que é o grande diferencial, né, e fez com que o MEC se curvasse na primeira avaliação da instituição, frente a esse trabalho maravilhoso, que a Cláudia, bem, está dando continuidade de uma forma brilhante também. Então, eu tenho que falar isso, porque a gente tem que tirar o chapéu para quem conhece, né, e a minha esposa, a Beatriz, com certeza é uma estudiosa, é uma pessoa que se dedica, hoje ela está numa outra atividade, também muito especial, também, fazendo um trabalho brilhante, mas deixou um legado para a gente aí, eu tenho a honra de ser o interlocutor, isso aí, a Cláudia sabe muito bem a importância dela, tá, só essa, essa inserção que eu quis falar aqui. Não existe um programa integrador se não tivesse iniciado com a professora Beatriz, isso, eu não tenho dúvida disso, né, quem iniciou e quem, não foi fácil o início, quem sabe disso, é tudo muito diferente, metodologias diferentes, levar para dentro de uma universidade, esse número de estudantes, não foi fácil, só existe porque, e quem me levou para a instituição foi ela, né, então, eu sou eternamente agradecida, eu cheguei na instituição há 15 anos atrás, quase partindo para 16, e foi ela que me levou, né, e eu comecei porque eu tinha um olhar de comunidade no meio ambiente, né, na educação ambiental, eu sou a minha formação em biologia, eu sou bióloga, bióloga, então, eu fui para a instituição porque a Bia precisava mesmo que estivesse no procurador alguém com esse olhar de trabalhar em comunidade e a questão ambiental, e foi indo, eu acabei chegando e estou como coordenadora, mas sem a Bia isso jamais iria existir, jamais, foi ela que lutou e muito para que esse programa estivesse até hoje aqui, mudou muito as cabecinhas, né, Cláudia? Legal, a gente vai escutar, escutar, na verdade, é uma verdadeira aula que o professor fará, quando você fala de gratidão, né, olha que palavra maravilhosa que é gratidão, né, imagina se todos tivessem gratidão, né, quer dizer, o senhor falou da esposa, a Cláudia falou da gratidão, a gente com gratidão à instituição, eu vou completar aqui e o programa só está nessa forma maravilhosa também, porque a Cláudia com maestria, né, professora, conduz esse processo, então, quer dizer, uma pessoa voltou e a senhora continua, né, parabéns. Mas isso, Odisseu, é deixar bem claro para todo mundo, aqui ninguém é criança, né, temos problemas, claro, claro, a gente aprende cada dia, cada dia a gente tira uma pedrinha do caminho, a gente vai evoluindo, vai crescendo, somos muito melhores do que há 12 anos, uns 15 anos atrás, né, cada um de nós, né, e a gente faz com carinho mesmo, claro que às vezes você erra, às vezes você chega chateado em casa, mas no dia seguinte, ou outro dia, o sol volta a raiar, entendeu, volta a brilhar, você passa a ter novas esperanças, é isso, a educação é isso, né, sabendo que, a gente tem que saber, Disseu e Cláudia, que isso aí já é uma visão mais espiritualista da minha parte, né, que nós somos participantes desse planeta, então a gente vem aqui com um propósito, esse propósito que eu falei na hora da apresentação, então não adianta você querer tudo para você, que você não vai levar para sempre isso, né, queria conviver bem com quem está do seu lado, né, conviver, dividir, compartilhar, aprender, ser humilde e dizer, eu não sei, me explica de novo, eu não sei, eu não sei, eu quero aprender, e você vai, daqui a pouco, o Antônio Godinho, irmão da Cláudia, foi o coordenador do programa integrador, junto comigo, eu fui adjunto dele, ele foi meu aluno, quer dizer, sabe, vai, não, porque ele foi meu, que isso, hoje ele é o doutor Antônio Godinho, cara, é um cara respeitado pra caramba, geriatria, ele domina, mata no peito, faz um golaço, Cláudia está dando um show de bola à frente do comando aí, do programa, entendeu, a gente tem oportunidade, quer dizer, pô, é um pelo outro, entendeu, é um pelo outro, isso eu aprendo a cada dia, hoje, Disseu, tem coisas que chamam a atenção da gente, uma vez eu fui levar a minha mãe, a minha falecida mãe, foi até o hospital, ela quebrou o fêmur, e no momento que eu deixei ela pra fazer internação, ela teve que fazer cirurgia, eu tô escutando assim, pshu, 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 o que é pshu, pshu, o que é? E ficou assim, Fon, CL, L, BR, C, PH, essas bobeiras que eu falo durante a aula, met, et, prop, but, but, prop, et, met, ou botafoguense, eu falei, pô, quem tá me chamando aqui? Um médico, tava de plantão, ele falou, você não lembra de mim, não? Disseu, Cláudio, eu fui rebobinar a minha fita, depois que eu vi quem que era, tinha sido meu aluno jesuítas em 1988, ele falou assim, minha filha é seu aluna lá nos jesuítas, a sua, minha filha, não sei o que, meu Deus, daqui a pouco, a minha avó foi seu aluna, aí eu paro, aí eu vou parar de dar aula. Chega da minha fita. Você sabe que eu tenho uma deficiência muito grande, né? Essa é a minha, Cláudio. Eu tenho uma deficiência muito grande, eu sou, mando bem em várias disciplinas, a única disciplina que eu sou ruim, você não vai saber qual que é. Química. E por quê? Química, eu tô no time de ir lá, o que fará. Tu é um gozador, professor. Professor, eu acho que esse bate-papo final aqui, tá fantástico, a gente acabou aqui, transformando aqui o final aqui num bate-papo, que na verdade não deixa de ser salutar também, importante, essa troca de ciência. Eu tava refletindo aqui, eu acho que a gente foi muito feliz, nós somos muito felizes em lançar essa ideia, nós estamos integrando aqui através do esporte, integrador e extensão, eu acho que a gente pode pensar outros momentos, eu acho que foi muito legal, queria de coração, mestre Antônio Godin, isso aí é uma lenda, a lenda viva da medicina, o professor Antônio Godin. Eu vou fazer uma cerveja pra ele, senhor. Com certeza, professor. A gente foi muito feliz, essa tria de aqui, eu acho que a gente foi muito feliz, um completando o outro, um ajudando o outro, eu acho que nós estamos num momento, é um momento de nos ajudar, eu acho que nós estamos em um objetivo único, que é sempre a nossa instituição, nossa instituição lá tá acima da gente, acima de tudo, hoje a gente tá aqui, tomara que a gente fique muito tempo, mas eu acho que a instituição ela fica, e o nosso mercado a gente deixa, né? Tá aí a professora Cláudia, com excelente trabalho, o professor Fará. Momento finais aqui, né, professor, se quiser fazer um encerramentozinho, as palavras finais, a senhora, depois o professor Fará, pra gente poder estar encerrando. de ser, eu só queria agradecer, né, eu acho que a sua iniciativa e dizer que você tá de parabéns, porque partiu, né, de você, tem tudo a ver, a gente, tanto é que nós usávamos a mesma sala, os três, né, o esporte, a extensão e o programa, super ligados, nós levamos os nossos estudantes, né, nessas, nesses centros de vivência feliz, de integração, nas três, nós três fazemos essa integração com eles. A sua iniciativa foi brilhante, queria te agradecer e te dar o parabéns, parabéns, e estar com o Fará, né, é bom demais, né, de ser, eu tá dividindo esse momento aqui com ele. Eu já divido lá a sala, porque a gente, o trabalho que o Fará também desenvolve, o que ele faz com os estudantes, a paciência que ele tem com os nossos estudantes, né, pra fazer os projetos, explicar e divulgar, é fundamental isso que ele faz, só ele mesmo. Isso é a cara, né, de fazer isso. Então, queria agradecer, tô super satisfeita, e pode marcar mais que a gente, nós vamos estar junto o tempo todo, fazendo a hora que você quiser mais, desses momentos. Professor Fará, meu nome é meu companheiro, professor Fará. Disse, ô querido, Cláudia, querida, é, agradecer a você, agradecer a oportunidade, vou voltar a falar, você me deixou na cara do gol, cara. Você só rolou a bola pra mim, eu entrei com bola e tudo, mas você me deixou na cara do gol, eu e a Cláudia. Porque a idealização foi sua, a iniciativa foi sua, você tem uma, 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 uma facilidade de, de mediar isso tudo, faz isso espontaneamente, e eu falo pra você, eu vou falar aqui na frente da Cláudia, na frente de todo mundo que estamos ouvindo, eu tô meio desacreditado das pessoas que falam na televisão, e falam a mentira estampada, e eu ouvi você falar, e ver a Cláudia falar, e a gente sente a verdade, sem, 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 sem querer, sabe, ficar te enrolando quando tá na mentira, eu tô falando a verdade, senti a verdade na sua fala, senti a verdade na fala da Cláudia, isso é muito bom, cara, isso mantém a alma da gente em dia, sabe, a gente dorme mais tranquilo, a gente, a gente respira melhor, a gente sorri mais, porque é muita mentira, é muita fake news, é muita disse-me-disse, e a gente tá fazendo, a gente tá falando o que a gente tá fazendo, a gente não tá mentindo, apesar de ter sido um ano atípico, o ano passado, um hiato na vida da gente, né, a gente teve a oportunidade de, pulando 2020, dar continuidade a um trabalho, e que se Deus quiser, esse ano vai ser diferente, com a vacina, com a boa vontade, a fraternidade aí, que eu espero que as pessoas tenham, umas pelas outras, pra que a gente possa viver um pouco melhor. Muito obrigado, um beijo no seu coração, um beijo no coração da Cláudia, obrigado a todos que nos assistem, os amigos que estão colocando as mensagens aqui, são importantes, muito importantes pra gente, são muito caras, né, no nosso coração. Muito obrigado, um beijo pra todo mundo. Ó, professor Farah, né, eu sou meio suspeito pra falar do professor Farah, nosso amigo, né, a amizade que a gente criou aqui, transborda alegria, né, professor Farah, igual a professora Cláudia falou, dificilmente a gente vê o professor Farah triste, né, então, não sei quando botar fogo peste, né, professor Farah. Ah, meu, nem me fala isso. Professora Cláudia, você falou da apresentação, que era uma responsabilidade muito grande, falar depois do professor Farah, e realmente é uma responsabilidade, a senhora aí conduziu com maestria, tá, professora? Conduziu aí a apresentação, parabéns, e dizer que é uma honra muito grande, é de coração, o professor falou da sinceridade, e eu falo do fundo do meu coração, que é uma honra poder trabalhar com a senhora, trabalhar com o professor Farah, e trabalhar na instituição, e nos permite estar criando momentos como esse, né, momentos como esse ao vivo, onde a gente pode externar todo esse sentimento nosso de gratidão, um pelo outro, né, para com os estudantes, para com os atletas meus, para com a nossa instituição, para com a nossa direção, né, e a gente está externando isso ao vivo, né, para todos que estão nos assistindo, então, fico muito feliz, eu acho que nós, você falou que eu fui feliz, não, eu vou falar que nós fomos muito felizes de poder articular esse momento, né, de poder passar para o professor Djalma esse momento e ele aceitar, quer dizer, momento de agradecimento, queria agradecer, a gente tinha programado 40 minutos, e o professor Farah, olha só aqui, nesse bate-papo gostoso, a gente vai até, se bobear, vai até amanhã de manhã. Deixar o professor falar é isso, né? Nossa, então, eu queria realmente agradecer, não posso esquecer, a gente não faz nada sozinho, aqui, a gente não pode esquecer. Obrigado, Felipe. Parabéns, Felipe. Felipe, muito obrigado, tá, Felipe, a gente agradece de coração a sua dedicação, tá com a gente até esse horário aqui, obrigado a Maressa também, Matheus, que diretamente nos ajudou, não quer dizer, na verdade, é um ajudando o outro, não quer dizer, é uma equipe, é uma equipe, nós somos uma equipe, somos uma família, não é só na teoria, não agradecer a Gisele pela mensagem aí, o professor Plini passou aí também, o professor Rodinho, e vai ficar registrado o nosso momento aqui, vai ficar registrado no YouTube da Faculdade Suprema, dessa aula de vida que nós tivemos aí, podemos escutar o professor Fará, a professora Cláudia, depois eu vou até voltar depois, para estar aprendendo mais um pouquinho, é realmente agradecer a todos e a todas os presentes, estudantes, pais, mães, que puderam compartilhar esse momento, para mim, muito feliz, quase uma hora e meia da gente poder estar aqui, muito feliz, se não der certo, eu falo, há 20 minutos, vamos acabar, não tem que ser, olha só. Vamos encerrar aqui, a professora Cláudia, se puder, posso encerrar, fique à vontade, se quiser fazer alguma conversa. Obrigado. Eu agradeço a todos, o fundo do meu coração, agradeço muito, muito obrigado. Agradeço a todos. Obrigado a Maressa. Obrigado a Maressa, Felipe, todos, Matheus, obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso para todos nós, e amanhã a gente possa estar aqui na faculdade com todo o gás possível. Tá bom, meus amigos, um beijo no coração. Obrigado. Tchau, gente. Beijo para todos. Pessoal, vai lá, Felipe. Por favor. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.